Música 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 Parabéns 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Em cumprimento às normas de segurança, não acendam fósforos ou isqueiros até a sua chegada a saguão do aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso do telefone celular. Os mesmos devem permanecer desligados até a parada total e a abertura da porta principal da aeronave. Tenham cuidado ao abrir um compartimento de bagagem para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Cliente em conexão deverão desembarcar e apresentar seu agente de aeroporto para providências de reembarque. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolher a TAM, uma companhia membro da Star Alliance. FIXAS PRIENNIENT DE CONNACIONS Pra donas e�اب, primeira vez, vamos agradecer. Para brauchen pra dar as seleccioneções de huge Goviária fabricado eиком stattari, a奶 1988iltradenda sarja com teó choppãowoman da URI. Vocês podem ter a sua lista de aeroporto para somente para ser usado do aeroporto para ter a ecuador. Terminado em transportamento dos ônibus ou port�upista. Um, pelo menos canto de grip para o aeroporto usar o aeroporto para somente chegar. Têm cuidado e abençam o compartimento de overhead para ter o luggage. Isso pode ter movimentos durante o voo. Passagens conectam voos ao parque e apresentam-se para os procedimentos de apoio. Nós sabemos que a escolha é uma decisão de aliança. Muito obrigada por escolher o aliança de aliança. Para os senhores permaneçam seus assentos, estamos aguardando o operador que o vídeo parou a usar parada. Boa tarde, um bom final de semana.